Outro tema que também teve sanção de lei, que nós falamos aqui no JR23 com relação à produção de medicamentos à base de canabidiol. Existem ainda alguns detalhes que precisam ser definidos, mas isso já caiu aí, é claro, em toda a imprensa e também no Brasil todo, vem repercutindo de maneira positiva, principalmente para aquelas famílias que têm pacientes com doenças raras, que precisam desse medicamento. Tem uma reportagem completa a respeito disso e você vai acompanhar. Teve a lei, nós falamos, foi sancionada, nós falamos, as alterações que ainda precisam passar para que isso realmente seja efetivado e agora nós vamos ver o porquê que essa decisão é importante. Veja só. É de uma flor que Cidinha extrai o óleo que dá vida à filha Clarion. Hoje, aos 19 anos e pulando corda, nem parece, mas até aos 10 ela praticamente não falava, nem tinha músculos para ficar de pé. O diagnóstico foi o de uma doença rara, a síndrome de Dravet e a melhora veio com um derivado da maconha. É uma epilepsia severa que tem risco de morte súbita, tanto é que nós já quase perdemos ela por várias vezes, porque é uma convulsão severa e durava mais de uma hora, uma hora e meia, convulsionando. Então, quando a Clara começava a convulsionar, com dois minutos de convulsão, a gente já tinha que correr para o hospital. Cidinha conseguiu na justiça o direito de cultivar a planta em casa para extrair o óleo essencial e criou uma associação para compartilhar o remédio com outras mães e pacientes. O equilíbrio começou a melhorar, a fala começou a melhorar, ela começou a falar as coisas dentro do contexto. Meu filho ficava assim, mãe, olha como ela está falando, mãe, ela está falando certinho. Com oito meses dela tomando óleo, nós fomos no aniversário do meu sobrinho, coloquei ela na cama elástica. Foi a primeira vez que ela conseguiu ficar em pé e pular sozinha na cama elástica. Alguns medicamentos à base de cannabis podem ser importados para o Brasil desde 2015, mas o processo é caro e burocrático. A literatura médica internacional já descreve efeitos comprovados da cannabis para doenças como epilepsias, esclerose múltipla, síndrome de Dravet. Essas substâncias se ligam em lugares que a gente chama de receptores, que estão presentes em todas as nossas células, né? Células do cérebro, do sistema imunológico, da pele. Então todos os tecidos do nosso corpo possuem esses receptores, que nós chamamos de cannabinoides, do tipo 1 e 2. Por isso que a gente consegue atuar em tantos tecidos e de tantas maneiras diferentes. A aprovação da lei aqui em São Paulo representa um avanço na luta pelo uso terapêutico da substância. Significa uma quebra de preconceitos que impedem o acesso a medicamentos que muitas vezes são a única opção eficaz no tratamento de doenças. Mas, para valer na prática, a lei ainda precisa ser regulamentada. E é aí que começa uma nova disputa para definir o alcance da política pública de distribuição de remédios pelo SUS. De 2014 para cá, a gente tem cada vez mais pessoas dando relatos de como o óleo mudou a qualidade de vida, né? E aí, com a aprovação do uso medicinal, a gente começa a ter mais estudos também, porque o SUS também é uma ferramenta de coleta de dados. A luta ainda não acabou, a gente ainda tem que continuar lutando para que as pessoas possam cultivar as suas próprias casas. Porque a gente está falando de uma planta similar à arueira, similar ao camomila, similar ao bouldo, por exemplo, que as pessoas poderiam estar tranquilamente cultivando nas suas residências e extraindo óleo nas suas casas também, não onerando o Estado. Obrigada.